Eu tive um contrato no ano passado, porque eles disseram que eu tenho o corpo perfeito para me representar. Mas isso não chega, porque as cenas estão um pouco apertadas agora, com a recessão, crise econômica, então eu preciso de mais patrocínios. Então eu tenho, se alguém conhece alguém, que possa me patrocinar, por favor. Eu tenho estado à procura desses patrocínios, e agora estou em negociações com duas instituições, para me vestir e para me alimentar. No início do fim do show, vamos dizer, Bruno Belchior, vestido e alimentado por Mercado Mandela, compõe. E também me aproximaram por uma farmácia, que eu tenho cara de alguém que precisa de medicamentos. Eu não sei qual é o que é, mas eu neguei. Mas que farmácia é essa que faz promoção? 15% de medicamentos. Mas que medicamentos são esses? Será que tem efeitos colaterais, tipo, paracetamol, por a tua dor de cabeça, mas tu morres depois de três dias? Não sei. Mas, tentei. Tentei mesmo. Fiz uma publicidade, para pau no livro, mas não foi ao ar. A publicidade é assim. A publicidade era muito simples. 5 segundos. Sabonete, pão no livro, o melhor para a sua punheta. Fiz muito aonde ver essa publicidade, infelizmente. E fiz outra, para uma banda de fachado, dessa aonde ver. Essa vai sair. Só na mira mar. Eu simplesmente apareço lá, estou a fazer escolhas para você. Eu simplesmente apareço lá, digo. Só na banca da dona Lazira você encontra tomates tão grandes quanto os meus. Ganhei, ganhei, ganhei alguma hora com isso. Ah, deu, foi nice. Mas, por que que eu fiz isso? Porque eu estou a ver, o que é, pá? Putz, as artistas estão a fazer publicidade? É isso que está, que está a bater agora. O problema é que, às vezes, faz tantas publicidades, que as pessoas acabam esquecendo que tu és de artista. Eu estava numa pista aqui no Franco Moçambicano. Chegou um amigo, e, pá, qual é a cena aí? E, pá, vim para um show do Sturro. Gosto de quem? O Sturro. Quem? Eu ia aqui, que é, Felizmina, Julieta, olha só. Eu ia, fiz, que é, que é esse cabelo grande. Então, bem, de qualquer das formas, eu pensei, por que que nós não podemos fazer isso também? Entramos no ramo da publicidade. Por exemplo, o Tinga. O Tinga podia fazer publicidade do Aranjo Monhama, o Aranjo Monhama, o Aranjo Monhama, o Mabon, podia fazer publicidade da EDM, um velho cumprido com um posto de energia. e o Léo puderam fazer publicidade para a live, pudessem eu falar numa merda. Live. Cadê a segurança? E eu, eu podia fazer publicidade para a ADM, porque eu sou mentoalva. Às vezes. Às vezes. É verdade. É verdade. Por que, por que, agora, tudo que é cantor está nas publicidades, tudo que é artista, está lá na publicidade, publicidade, televisão, nos times, para você ver um artista, um cantor, você tinha que ir ao show. Essa moça está dizendo, porra, eu não paguei para ver esse gajo a beber água, pô. Só. Você vê no cantor, você tinha que ir ao show dele, ou ver clipes. mas agora não. Os cantores de agora, estão diferentes. Os cantores de há muito tempo, você ia ao show do gajo, você se via, por exemplo, num show da Saiba, você via ela dançar, ela cantar, ela ungunilar, se tivesse só, ela até podia tomar, você ia do meu, é? Ganhava, julele, pênis, pônus, ok? Num show do Michael Jackson, por exemplo, você via o gajo a cantar, a chorar, vibrar, a dançar, você via um espetáculo, mesmo de verdade, os gajo sentiam a mola dele, a mola dele, ali, você via uma explosão daqui, psss, o gajo desaparecia, uma explosão ali, psss, o gajo voltava a aparecer, até eu, a ver aquela cena da televisão, eu via o gajo já perder quilos, o barro é sério, o gajo já mais perder quilos, os gajo já suaram, a suaram, aquela cena do nariz do gajo, não é operação, o gajo soou, aquela cena da terra aí, agora, nossos cantores, eu não me sinto a vontade de pagar um show, para assistir um cantor de agora, o que ele me faz? Ele começa a cantar, uma música agora, que vez minha menina do meu bairro, como estou apaixonado, você sabe, cante! Porra, eu estou a pagar para cantar, não para escutar ela cantar, xisa, o que é que eles fazem, nas suas músicas, para fazer um clipe, o que fazem? Perem o restado caro do vizinho, chamam as vizinhas, para aparecer no clipe, porque no clipe, a música pode ser nice, mas se tem pintas novas, desculpa, e não é clipe, não é clipe, e o que que cantam? Músicos de agora, só cantam sobre sexo, é sexo, sexo, sexo para aqui, sexo para ali, sexo para ali, em todas as músicas, se viram o chão, para o que? Para o que? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, todo lado tem sexo, sexo por quê? Porque sexo, é uma coisa que vende muito bem, sexo vende qualquer coisa, em primeiro lugar, vende o próprio sexo, você não vai encontrar nenhuma dessas meninas ali, que diz, ah, o negócio está meio, assim, não, não tem homem a pagar, tem ingesto a pagar, ok? É sério, e não só, vende o próprio sexo, como, o sexo também vende outros produtos, vou dar exemplo, na publicidade, na orientina, preta, exatamente, novelas, tem sempre sexo, nos filmes, tem sempre sexo, e essa banda, sim, todos os filmes, daquele gajo aqueca, estamos tramando, isso aqui é o gajo a luta, e a ficar gay, porque vamos ver, vamos ver, e, ah, mas por que, mas por que isso? por que que sexo vende assim tanto? Porque sexo é mais, sexo é bom, sexo não é bom, não é bom sexo? eu pago pra ouvir, ou pra falar, afinal, é assim, porque sexo é mais, isso é como se fosse, uma droga, quando tu estás, já que é caro, parece que estás drogado, Tu faz cenas, tu faz cenas que tu nunca ia imaginar o que tu estás a fazer. Estira o... Alguém já foi pro cimento de calma aqui? Alguém já foi jateado com calma? Já. Você ia correr, você vê o mundo, você saltar. Aquela saiu não é normal, mas você faz. Você está aí, não é uma coisa, você está numa queca naia, você, de repente, faz uma porção assim, sei lá. Tá vendo? O que você faz disso? E também faz-nos dizer cenas. Rapazes, vocês nunca estiveram numa queca e vocês começaram a falar merdas. A pita, chama-me de puta, você, minha puta. Chama-me de cabra, você, minha cabra. Ah, cabrão, chama-me de bicho, você, minha grande bicho. Ela, o quê? O que que disse? Grande, eu? Mas chama-se de gordo. Agora sai de cima de mim. Tira esse vibrator do meu nabo. Agora eu vou jogar pra descer da árvore. E falando em sexo, falando em sexo, homens, nós sempre ficamos preocupados com o tamanho, né? O tamanho do... Será que vocês, mulheres, também se preocupam com o tamanho das vozes? Vocês ficam ali, tipo... Vocês ficam ali, tipo... Um por outro, um por outro, né? Ui, minha vagina é tão grata, 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 grata... Com eco. Vocês também ficam... Vocês também ficam... Vocês também ficam se preocupando com o tamanho? Não. 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 Mas... Mas, ok. Hoje estamos aqui... É pra... Homenagear o... O Tinga. O Tinga. Sabe, Tinga? Na verdade A melhor Pessoa O melhor patrocinador Não é orgulhão São os bombeiros Se calhar Se calhar não teria acontecido O que aconteceu, né Mas ok, não vamos olhar isso de uma forma Negativa Pelo menos agora Pode fazer por necessidade dos tentores Pior como esses Pior como esses escuros Mas nem escuros Quase azules Até parece que queimaste um incêndio Entendendo? Tinga Tais gordo Tais, mano, em gordo Acho que o incêndio te fez bem, tinga Tais muito gordo Eu acho que deveria queimar minha casa também Pra conhecer Engordo um bocadinho Né? Aqui assim, aqui assim É, tinga E sabe, tinga Eu tenho um truque pra ti Pra tu emagrecer Escutem bem Eu sei que tem muitas outras pessoas que querem emagrecer aqui Tinga É assim, o que que nos faz engordar? Comer muito Não é? Então, o que que nos faz comer muito? É fome e apetite Então, o que que nós podemos fazer Pra contar o apetite? Eu, por exemplo, sei que quando eu estou enjoado Eu pego todo o meu apetite Então, tinga Da próxima vez que tiver de apetite Vai se olhar no espelho Ok? Iiii Ok, obrigado Uhul